Música Nesta quinta-feira, os parlamentares voltaram a se reunir de forma remota para mais uma sessão plenária virtual. Na primeira sessão extraordinária, os deputados analisaram o projeto do governo que pretende prorrogar diversos benefícios fiscais concedidos no Estado através da internalização de três convênios do CONFAS, que tiveram prazos de vigência finalizados em 31 de março deste ano. O convênio, que reduz a base de cálculo do ICMS nas saídas de insumos agropecuários, como grãos, agrotóxicos e fertilizantes, poderá ser estendido até 31 de dezembro de 2025. Já o convênio, que concede isenções de ICMS, será prorrogado até março de 2022. Entre eles, os relacionados às operações de transporte ferroviário e para bens destinados à modernização de zonas portuárias. E outro convênio, que também prevê isenções de ICMS, pode ser estendido até 31 de dezembro de 2021. Entre as concessões, está isenção de ICMS nas transferências de materiais para manutenção do gasoduto Brasil-Bolívia, redução de ICMS nas operações interestaduais realizadas por estabelecimentos sujeitos ao regime de cobrança monofásica para o PIS-PASEP. E com fins, além da isenção de ICMS para obras de artes vendidas na Feira Internacional de Arte do Rio. A proposta do governo foi aprovada e vai para a sanção do governador. Na segunda sessão extraordinária do dia, os deputados continuaram votando mais uma mensagem do governo que prevê a possibilidade de contratação temporária de profissionais para gerenciamento, acompanhamento e execução de projetos de pesquisa e extensão. Os temporários não podem estar vinculados às instituições e devem atuar sob a coordenação de pesquisadores efetivos. O texto prevê contratos de até dois anos com prorrogação de um ano, sendo garantidas licenças, férias e décimo terceiro salário. A proposta foi aprovada e vai para a sanção ao veto do governador. A nossa preocupação, que eu expressei através de uma emenda que foi aprovada, é que essas contratações temporárias não substituam os processos de recrutamento de pessoal efetivo nessas instituições de ciência, de pesquisa do Estado, ou seja, não substituam as vacâncias que devem ser preenchidas por concurso público. Isso prevaleceu, o projeto passou assim com a nossa emenda, mas também nos abriu a possibilidade, eu acho, de melhorar a legislação estadual em vigor, no sentido mais amplo, para que ela possa se adequar à atualidade, ao momento atual do Rio de Janeiro, já que é uma legislação no final dos anos 2000, e sobretudo com ela fortalecer ainda mais as instituições de ciência e pesquisa que nós temos no nosso Estado, as nossas universidades, os institutos de pesquisa, enfim, e outras instituições. E a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio, a CODIM, pode ter participação em outras sociedades, através de subsidiárias, com o objetivo de assegurar a política de desenvolvimento regional e setorial no Estado. Segundo a norma, as subsidiárias serão constituídas apenas para atividades da CODIM, que poderá ser associada a outras empresas públicas ou privadas. Para o autor da proposta, presidente da LERJ, deputado André Siciliano, a implantação de novos empreendimentos está limitada, e as novas áreas serão capazes de oferecer infraestrutura e serviços compartilhados, como reduzir os custos administrativos e de infraestrutura, como energia, água, telecomunicações, manutenção e segurança, além da possibilidade de uma localização privilegiada, o que facilitaria o acesso e o escoamento da produção. O projeto foi aprovado e vai para a análise do governador. Música Música